O governo federal lança hoje em São Paulo novas medidas para o Rota 2030, o programa que pretende modernizar o setor automobilístico nos próximos 15 anos. Vamos então até São Paulo, Ricardo Ferraz traz os detalhes ao vivo pra gente. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Renata. Bom dia a você que acompanha o Brasil em Dia. O Rota 2030 é um programa realizado em parceria entre o Ministério da Economia e as empresas automobilísticas brasileiras com o objetivo de modernizar a indústria automotiva do país. O governo federal está oferecendo 200 milhões de reais por ano em benefícios fiscais por meio principalmente da isenção total de impostos de importação de autopeças que não tem produto similar aqui no Brasil. Em troca, as empresas devem fomentar e oferecer programas de desenvolvimento e pesquisa. Hoje serão apresentados aqui na Anfávia, a sede da Associação das Montadoras, seis projetos em parceria. O objetivo é inserir o Parque Industrial Brasileiro na chamada Quarta Revolução Industrial, com empresas mais modernas, conectadas e com processos automatizados. Obrigada, Ricardo, pelas suas informações.